Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Dicas de QA. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, atuando no mercado há mais de 12 anos, especialista em docência no ensino superior e mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E na nossa aula de hoje, eu quero falar sobre como um QA decide qual linguagem de programação e framework utilizar para automação de testes. Para que a gente possa começar aqui essa nossa aula de hoje, é importante a gente tentar aqui meio que se identificar quanto à necessidade de discutir esse assunto. E tudo isso nasce com uma série de eventos que fazem parte do seu dia a dia, principalmente de você que está começando um novo projeto ou que está começando uma nova empresa ou que a sua empresa percebeu que existe a necessidade de começar a automação de testes. Então, o que acontece é que você pergunta para si próprio, para si própria, né? Tem tantas linguagens e frameworks por aí, como que eu vou fazer para decidir entre qual deles eu devo ou não utilizar? Não é verdade? E aí, a gente tem um início de uma discussão que é uma discussão que eu posso dizer para vocês assim, com certeza, é fruto de diversas perguntas que os meus seguidores me enviam. Eu estou lá no Instagram, através do usuário arroba juliodelimazinsta e diariamente eu respondo perguntas dos meus seguidores. Eles mandam as perguntas através das minhas caixinhas lá nos stories de consultoria grátis. E aí, então, eles mandam para mim as perguntas e eu vou lá e respondo. Eu posso dizer para você com certeza. As principais dúvidas, assim, uma dúvida que aparece com muita frequência é qual framework utilizar, qual linguagem de programação utilizar dentro dos meus projetos de automação de testes. Essas pessoas, elas fazem essas perguntas, por quê? Porque elas não têm, um, a noção prática de o que levar em consideração na hora de selecionar um framework ou uma linguagem de programação para os seus testes automatizados. Essa ausência dessa abordagem prática de como fazer isso faz com que essas pessoas, elas não consigam identificar qual é a resposta para essa pergunta. O que eu trago aqui para vocês hoje é uma discussão sobre uma abordagem prática de como eu penso quando eu tenho que tomar a decisão de escolher uma linguagem ou um framework específico para automação de testes. Ok? Então, durante essa aula de hoje, quero trazer você a pensar de maneira prática em quais são as características que você tem que levar em consideração na hora que você vai tomar a decisão de qual linguagem utilizar ou de quais frameworks utilizar. Beleza? É sobre isso que a gente fala dentro da nossa aula de hoje. Beleza? Já aproveitando aqui, né? Aproveitando a deixa, como eu disse para vocês, eu estou lá no Instagram também. Se você quiser me seguir lá para consumir conteúdo, fazer perguntas, tirar dúvidas, depois me segue lá no arroba juliodemazinsta. Ok? Show! Vamos continuar porque a gente tem bastante assunto para discutir hoje, tá? A primeira coisa que você precisa levar em consideração quando vai escolher a linguagem de programação ou o framework que você vai utilizar é o nível de teste. Nível de teste é um termo utilizado dentro da disciplina de testes de software que basicamente descreve o quão integradas estão as coisas no momento em que você vai testar. Vou dar um exemplo para você para ficar bem, mas bem, bem, bem claro mesmo, tá bom? Se você vai testar um método, pensa assim, o desenvolvedor construiu uma classe e dentro dessa classe existe um método. Você sabe o que é um método? Se você não sabe, depois dá uma olhadinha porque tem uma playlist aqui no meu canal que é uma playlist chamada programação para que os que querem automatizar seus testes. Depois dá uma olhadinha e lá tem uma aula sobre método. Você vai entender o que é um método. Mas o que acontece? O desenvolvedor foi lá e criou um método. Aí ele fala assim, agora eu quero testar esse método. Quando ele vai testar um método, ele basicamente vai fazer uma chamada a esse método e vai analisar se esse método dada as entradas corretas e o método faz o que deveria fazer. Ok? Basicamente é isso. Só que o que acontece? Um método pode fazer uma chamada a outro método, a outra classe, ao banco de dados, pode fazer uma chamada a qualquer uma outra coisa para conseguir, então, atender ali as necessidades do funcionamento daquele determinado método. Quer ver um exemplo de um método? Eu posso, eu como programador, desenvolver um método, criar um método, que é um método salvar dados do cliente. Esse método salvar dados do cliente recebe as informações da pessoa e salva isso no banco de dados. Esse é um método. Salvar dados da pessoa. Quando eu estou falando que eu quero fazer um teste, em um nível de teste de unidade, o que eu faço? Se eu tiver uma dependência para que esse método rode, por exemplo, uma dependência de uma classe secundária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir essa classe secundária por algo que em testes de software a gente chama de mock ou simulador. Por exemplo, vamos dizer que para salvar os dados da pessoa, eu precise fazer uma chamada para uma classe externa, que é uma classe de persistência no banco. Se eu tenho que fazer isso, eu tenho que simular essa classe de persistência de dados. Por quê? Porque eu quero testar o método, eu não quero testar as suas dependências. Basicamente é isso. Então, eu estou falando de um teste de unidade. Ok? Um teste no nível de unidade. se eu quero conectar, se eu quero testar se a conexão entre esse meu método e o método de persistência dos dados está funcionando, eu estou fazendo um teste no nível de integração. Então, o que acontece na prática? Eu substituo os simuladores que eu criei, os mocks que eu criei pela classe real mesmo. Então, eu chamo uma classe real. Isso é chamado de teste de integração, que é quando eu conecto dois pedaços de código. Agora, tem todo o sistema em si que roda ao redor dessa conexão aqui básica entre o método de salvar pessoa com a classe de persistência dos dados. Por exemplo, eu posso conectar várias outras peças junto com esse jogo aqui, que é o que eu acabei de mencionar para vocês. Quando eu conecto tudo e substituo tudo que eu tenho de mock ou de simulador por componentes reais, prestem bem atenção, removi todos os mocks, agora tudo componente real. O nome que se dá a isso é teste end-to-end, é um nível de teste end-to-end ou também chamado de nível de teste de sistema. Removi todos os mocks, conectei todas as peças reais, sabe? Elas são realmente as peças do software mesmo, não tem nada sendo simulado. Entendeu? Beleza? E aí, o que acontece é o seguinte, acontece que fazendo dessa forma, a gente consegue perceber aqui que o teste de unidade ele é feito dentro do testando aquele software que está sendo desenvolvido, o teste de integração também é feito testando aquele software que está sendo desenvolvido, o teste de sistema já é feito com todo o software que está sendo desenvolvido. ok? Aqui, eu quero parar para fazer aqui uma observação breve, tá bom? A observação que eu quero fazer aqui para vocês é a seguinte, hoje em dia, com o advento da criação de micro-serviços, vocês já devem ter escutado falar sobre micro-serviços, micro-serviços, sistemas distribuídos, o que acontece? Acontece que a gente, no dia a dia de um time de desenvolvimento, a gente tem um grupo de desenvolvedores e que estão desenvolvendo uma partinha de todo o sistema, tem outro que está desenvolvendo uma outra partinha de todo o sistema, outro que está desenvolvendo uma outra partinha de todo o sistema, então, o sistema em si ele é quebrado, é como se ele fosse fatiado em diversas partes e cada time cuidasse de uma partinha dele, certo? cada time cuida de uma partinha desse sistema. Então, quando a gente fala dessas pequenas partinhas, eu estou falando que eu posso testar ela com um monte de simulador, posso testar ela com um pouco de integração, posso testar ela toda conectada, que é o que a gente chama de sistema ou end-to-end, certo? Mas, pensa nessas pequenas fatias. Antigamente, como funcionava? Estou desenvolvendo um sistema, ele vai ser todo em Java ou estou desenvolvendo um sistema vai ser todo em Delphi, em Pascal. Estou desenvolvendo um sistema vai ser todo em Ruby, antigamente era assim. Hoje em dia, não é mais com essa separação dessas fatiazinhas, a gente pode ter um sistema que é feito em PHP, um sistema que é feito em Java, um sistema que é feito em Ruby, entendeu? Partinhas desse sistema e aí, quando eu conecto todas elas, daí ele vira um sistema maior todo conectado. Júlio, eu entendo, tá? Consigo, sei lá, consigo pelo menos entender essa perspectiva. Só que o que isso tem a ver com a escolha de linguagem de programação ou com a linguagem do framework? Tem tudo a ver. E aqui vai, tipo, uma reflexão que vai fazer você entender o porquê que você tem tanta dificuldade em escolher qual que é a linguagem de programação ou o framework. Sabe o que que é? Na maioria das vezes, QA's tem pouco conhecimento sobre a arquitetura de software e tendo pouco conhecimento sobre a arquitetura de software, você não consegue vislumbrar quais são as diferenças de escolher a linguagem A ou AB ou o framework A ou B na hora que você está criando o seu teste automatizado. Por quê? Porque você não está vislumbrando essa divisão que eu estou falando para você que existe hoje em dia nos sistemas mais modernos e aí você não consegue ver o que que é o pró e o que que é o contra de usar ou não uma linguagem usar ou não um framework. Entende? Veja, olha só o que eu estou falando. Estou falando assim, você pode ter um sistema inteiro, sei lá, e-commerce de vinhos. Mas você ter uma peça que é cuidada por um time que faz apenas o carrinho o carrinho de compra funcionar. Uma outra peça cuidada por um outro time que faz apenas a busca funcionar. Um outro pedacinho do sistema que está sendo cuidado por outro time que cuida apenas do checkout. Um outro que cuida apenas do login e cadastro de usuário. Cada um desses times pode ter uma linguagem de programação diferente. Entende? Se cada um deles tem uma linguagem de programação diferente, qual que é a linguagem que eu tenho que usar nos meus testes automatizados? Entende? É aí que nasce a dúvida. É nesse momento que nasce a dificuldade. Mas por que nasceu a dificuldade? Porque você não tinha essa visão da arquitetura. Talvez nesse momento, dentro da sua cabeça, você esteja passando assim. Puxa, agora faz sentido, cara. Como eu não sei quais são essas diversas partes do sistema, como que eu vou conseguir julgar isso com a clareza que eu preciso julgar? Nesse momento, esse é o gatilho que eu quero despertar na sua mente, tá bom? Agora vamos pensar no nível do teste. Se o desenvolvedor é o desenvolvedor da equipe que cuida só do carrinho de compras e o time dele ou dela escolheu desenvolver aquela parte do carrinho de compras usando o Ruby, se essa pessoa vai testar um método, não tem como ela testar com Java. Não tem como ela testar com JavaScript. Não tem como ela testar com Go. Não tem como. Por quê? Porque o software foi desenvolvido em Ruby. Para chamar o método tem que ser a mesma linguagem. Entende? Não tem... É tipo assim, não tem discussão. se você vai testar no nível de unidade, tem que ser a mesma linguagem que foi utilizada para desenvolver o software. E tipo, não é uma opção, é uma obrigação, não tem o que fazer. Vai ser isso mesmo. Entendeu? Se a gente está falando de um nível de integração, ainda é você, QA ou desenvolvedor que seja, fazendo chamada para o método do software. Mesma coisa. Não tem o que escolher. É Ruby. Entendeu? Já para o outro time que está desenvolvendo em Java, é tudo Java. Já para o time que está desenvolvendo em JavaScript, é tudo JavaScript. Não tem escolha. Por quê? Porque o nível de teste de unidade de integração, ele é feito fazendo chamadas aos métodos da aplicação diretamente no código. Logo, é mesmo. A linguagem de programação nem tem discussão. Entendeu? Agora, o que acontece? Vamos dizer que cada um desses pequenos componentes que eu acabei de mencionar, o pessoal do componente de carrinho, o pessoal do componente de login, o pessoal do componente de pesquisa, o pessoal do componente de cadastro, todos eles já criaram teste de unidade na linguagem de programação do componente. Todos eles já criaram teste de integração na linguagem de programação do componente. E agora, e agora, os keyways se juntaram e falaram assim, olha, gente, a gente já testou os nossos componentes de maneira individual. Agora é hora de conectar as peças e testar no geral o software. Então, vamos conectar aqui o carrinho com a busca, com o checkout, com o registro de usuários. Vamos colocar uma tela na frente. Coloquei aqui uma tela na frente, que é o site. E vamos, agora, testar o site como um todo que vai ser o nosso sistema. Nesse momento, surge aí, então, aquilo que a gente chama de teste end-to-end ou teste de sistema, que nada mais é do que conectou todas as peças. Tem gente que fala sobre testes end-to-end ou teste de sistema de maneira errônea. A pessoa fala assim, ah, não, mas teste end-to-end é você ir do início ao fim exercitando um teste. não é isso. Entendeu? Isso pode acontecer sim. Mas quando fala de end-to-end ou sistema, não está falando de quais são os cenários que você vai percorrer. Está falando de quais são, qual é o nível de conexão entre as coisas. No teste end-to-end, por exemplo, não tem mock. É tudo conectado na real mesmo. Entenderam? Então, basicamente, é isso. Beleza. Então, conectou tudo agora. Agora, olha, quem está olhando de fora, está olhando para uma tela e por detrás dessa tela, tem um monte de coisa. Tem um monte de outros componentes que foram desenvolvidos em linguagens distintas. Atrás dessa tela tem um componente em Ruby, um componente em Java, um componente em JavaScript, um componente em Python. Entendeu? Tem lá tudo isso lá atrás. Então, quando a gente vai falar de escolher a linguagem de programação para automatizar testes de um sistema a nível de sistema ou end-to-end, o que a gente escolhe? Qual é a linguagem que a gente escolhe? Está entendendo? Essa é a dúvida que surge. Essa é a dúvida que surge. Beleza? Mas eu quero que você, nesse momento aqui, entenda assim. Quando a gente está falando de um nível end-to-end ou a nível de sistema, a linguagem não tem que ser igual à linguagem do projeto. Por quê? Porque às vezes você tem... Desculpa, eu vou refrasear isso porque ficou meio estranho. Quando você tem um teste a nível de sistema, end-to-end, você não necessariamente precisa ter a mesma linguagem que foi utilizada no sistema. Por quê? Porque às vezes o sistema está tão fragmentado que você tem muitas. Então, qual escolher? Entende? Você tem outras discussões a se tomar, mas não dá mais para falar que é a mesma linguagem que o sistema foi desenvolvido. Por quê? Porque o sistema pode estar muito, mas muito fracionado. Ok? Então, o que eu, o Júlio, trago para vocês como sendo a abordagem que eu faço quando estou nesse caso? Então, olha só. Quanto menos integrado, certo? Mais próximo da linguagem de programação... Desculpa, quanto menos integrado, mais próximo da linguagem de construção do software, que é o que a gente já falou, nível de unidade e integração faz com a linguagem do software. Agora, olha só. Quanto mais integrado, ou seja, no nível de sistema ou end-to-end, mais próximo da linguagem de domínio das pessoas que irão automatizar os testes. Viu como mudou? Lá no nível de unidade e integração é a mesma linguagem de programação que usou para construir o software. Já no nível de sistema, end-to-end, é a linguagem que a maioria das pessoas que vão ir lá criar teste automatizado tem domínio. Então, a conta é simples. É assim, olha. Você olha lá para o seu time, QWays, desenvolvedores, todo mundo, e fala assim, gente, qual que é a linguagem de programação que vocês têm mais domínio? Levantem a mão quem tem domínio do Java. Sabe, tem lá, sei lá, tem 10 pessoas. E aí, quando você pediu para levantar a mão quem tem domínio do Java, 8 pessoas levantaram as mãos. Acabou, já decidiu, já. Entendeu? São 8 pessoas que votam que Java é a linguagem de domínio deles. Então, você vai criar o seu teste automatizado a nível de sistema usando Java. Por quê? Porque Java é o predominante lá. Agora não. Java, uma pessoa levantou a mão. Ruby, duas pessoas levantaram as mãos. JavaScript, sete pessoas levantaram as mãos. Qual que é a linguagem que você vai usar? JavaScript. Porque a maioria domina aquilo. Mas, Júlio, por que eu tenho que olhar para a maioria? porque quando você estiver automatizando seus testes, o que você quer? Você quer que, independente de quem seja a pessoa, seja a dev, seja a QA, seja qualquer coisa, tenha a possibilidade de alterar o código do teste automatizado ou criar o código de teste automatizado ou da manutenção e conseguir fazer isso com praticidade. Conseguir fazer isso com tranquilidade. e, dessa forma, poder contribuir ativamente com o processo de automação de testes. Entenderam? Então, esquece esse negócio de, ah, a automação de testes é sempre com Java ou, ah, a automação de testes é sempre na mesma linguagem que o desenvolvedor propõe. Porque isso, hoje em dia, para sistemas complexos como a gente tem hoje, distribuídos, fracionados, isso não bate mais exatamente com o que batia anos atrás quando os sistemas eram mais monolitos. Entendeu? Agora não é mais assim. Agora eles são todos fragmentadinhos. Todos fragmentadinhos. Entendeu? Então, leve em consideração essas duas coisas que eu trouxe aqui para vocês. Você vai entender aí que, puxa, é muito, muito, muito mais fácil você pensar dessa forma aqui. Tá bom? Então, essa daqui é a forma que eu tenho feito durante toda a minha trajetória e que eu vi muito sucesso dessa forma. Tá bom? Vamos seguir aqui, então, porque tem outra coisa também que influencia a decisão de qual é a linguagem de programação a utilizar ou de qual é o framework que você vai utilizar. Essa outra coisa chamada de estrutura. Como funciona? Funciona assim, a gente está falando de uma estrutura de como que o time está sendo estruturado. ok? Como que o time está sendo estruturado. Então, veja. Quanto menos pessoas engajadas na definição e utilização dos testes, mais técnica é a estrutura. Pensa assim, vocês já devem ter ouvido falar de, sei lá, algumas ferramentas, como, por exemplo, o Cucumber. Já ouviu falar do Cucumber? Pois é. Cucumber é uma ferramenta que te ajuda, ou melhor, que ajuda o time a conseguir estruturar a comunicação entre eles através de uma sintaxe chamada Gherkin. Então, vai lá o Dev, o PO e o QA e eles vão lá e conversam entre si e descrevem exemplos de como o software tem que funcionar. Depois disso, o desenvolvedor vai lá e usa o Cucumber para transformar aquela comunicação entre os três em código executável. É assim que funciona. Entendeu? Se a gente tem apenas o desenvolvedor trabalhando, não tem a presença do PO, não tem a presença do QA, é só o desenvolvedor trabalhando, ele não precisa usar uma ferramenta como o Cucumber. Por quê? Porque senão ele vai usar sozinho. É a mesma coisa para o QA. Se o QA está trabalhando lá e quem define o Gherkin, ou seja, os cenários lá, o dado que, quando então é ele e apenas ele, ou ela e apenas ela, o PO não participa ou o Dev não participa, o QA não precisa utilizar o Cucumber. Por quê? Porque se ele ou se ela está utilizando ali, se ele ou ela está ali querendo fazer alguma coisa para automatizar seus testes, e só essa pessoa, só esse QA que vai fazer a leitura, é muito mais fácil ele criar uma estrutura mais técnica. Ou seja, eu não preciso de textinho em português, eu simplesmente uso uma ferramenta, uma biblioteca que me permita ir lá e automatizar o teste e pronto. Agora, veja o outro lado. Quando tem mais pessoas engajadas na definição dos testes, por exemplo, o PO está engajado, o Dev está engajado, o QA está engajado, todos eles estão engajados, aí sim, vale a pena você criar uma estrutura de automação de testes ou de automação de critérios de aceitação que é mais abstrata, é mais simples de entender, não é tão técnica. Aí sim, vale muito a pena utilizar o Cucumber, por exemplo, entendeu? Então, entende o que eu quero dizer? Se a sua estrutura tem pouca gente envolvida, mais técnico. Se tem muitas pessoas de diversos papéis envolvidas, mais abstrato. Esse mais abstrato é mais passível a leitura de alguém que é leigo em tecnologia e a parte mais técnica é a pessoa que vai ler o teste automatizado precisa entender muito de tecnologia, entenderam? Então, aqui você consegue já diferenciar. Quando tem muitas pessoas que não entendem muito de tecnologia, eu posso ir para um caminho de mais abstração, quando não, eu vou para um caminho mais técnico. Ok? Então, estrutura também é outra coisa que você tem que levar em consideração. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração quando está escolhendo o framework ou a linguagem de programação é o estilo. Como que isso funciona? Funciona assim, se as pessoas são mais técnicas, a gente pode utilizar uma biblioteca para automatizar seus testes e isso vai dar mais controle para essas pessoas. Como funciona isso? Funciona assim, se eu, Júlio, vou hoje começar a trabalhar com automação de testes e eu vejo lá que eu tenho duas opções, vou dar um exemplo para você, eu tenho a opção de usar o WebDriver ou tenho a opção de usar uma ferramenta chamada TestComplete que é muito mais fácil de construir os testes porque ela é visual. eu vou arrastando os itens e ele vai criando a automação de testes para mim. Se eu sou uma pessoa técnica, eu não preciso gastar minha grana com o TestComplete. Por quê? Porque o WebDriver com todas as suas características e a sua utilização open source através de código me dá muito mais poder de como eu automatizo meus testes. Agora, se eu não sou uma pessoa técnica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que comprar ferramentas ou usar ferramentas que tenham uma DSL mais simplificada ou que tenham uma interface gráfica simplificada. Certo? DSL é Domain Specific Language. Ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma ferramenta que é só de arrastar e soltar para automatizar meus testes ou eu posso utilizar uma ferramenta que escreve em português o teste que eu quero fazer. Entendeu? Por quê? Porque eu não sou técnico. Quando eu não sou técnico, eu posso utilizar ferramentas que são mais abstratas. Quando eu sou muito técnico, aí eu posso utilizar ferramentas que são menos abstratas mas me dão mais controle. Entendeu o que eu quero dizer? Então, você tem que levar isso em consideração também que é o estilo da forma com que você vai criar o seu teste automatizado. Você vai criar o teste automatizado com uma biblioteca se você for muito técnico se o seu time for muito técnico ou vai criar com uma ferramenta ou com alguma DSL específica caso o seu time seja menos técnico porque assim você vai conseguir utilizar aquilo. Ok? Então, lembre-se disso também porque também é um ponto que eu levo em consideração na hora de escolher o framework ou as ferramentas que vão ser utilizadas ou linguagem de programação que vai ser utilizada. Tá bom? Outra coisa que você também tem que prestar atenção é quanto à arquitetura. A arquitetura é assim. Pode ser que eu, Júlio, vou agora criar uma aplicação web. Ok? Eu, Júlio, sou o desenvolvedor e vou criar uma aplicação web. Quando eu falo que eu vou criar essa aplicação web eu digo assim olha, vou criar uma aplicação web utilizando Angular. Quando eu falo isso você já tem que entender que Angular faz parte da arquitetura desse software que eu vou criar. E Angular é uma ferramenta para desenvolvimento de aplicações web modernas. A forma com que o Angular trata as aplicações é diferente de uma construção de aplicação web comum. por exemplo uma construção de uma página web comum sem o Angular poderia ser uma página em HTML puro utilizando alguns recursos de JavaScript ou CSS. Mas é ali uma sabe, é puro. Não preciso de não preciso de construir nenhum tipo de componente. Então todos já construídos já é disponíveis para mim na web. Entenderam? Agora, quando eu uso o Angular é diferente. Cara, tem toda uma sabe, uma arquitetura por detrás da aplicação. uma forma de construção, uma forma de configuração daquilo. Certo? Então o que eu quero dizer aqui com a arquitetura? Você precisa conhecer a arquitetura do software para tomar a decisão em qual é o framework ou qual é a linguagem de programação que você vai escolher. Quer ver que interessante? As ferramentas precisam dar suporte à arquitetura do que está sendo testado. Como é que eu vou escolher, por exemplo, Selenium Web Driver para automatizar os testes de uma aplicação Angular sendo que a aplicação Angular tem um monte de características que o Selenium Web Driver não conseguiria lidar de maneira fluente. É diferente do Cypress, por exemplo. No Cypress ou do Protractor, que era uma ferramenta que acabou sendo descontinuada. Mas antigamente, se eu fosse automatizar testes de uma aplicação Angular, eu usaria o Protractor. Por que isso? Porque pelo Protractor ele já conseguiria lidar com algumas várias coisas que o próprio Selenium Web Driver não conseguiria lidar de maneira fluente dentro de uma aplicação Angular. Entende o que eu quero dizer? Então, a arquitetura do software tem que ajudar você também a decidir se o framework que você vai usar é o A ou é o B. Por exemplo, se hoje eu fosse testar uma aplicação Angular e automatizar os testes dela, eu provavelmente não usaria o Web Driver, usaria Cypress, porque eu sei que o Cypress está mais preparado para lidar com essas características, que são ali de assincronismo ou outras características que estão disponíveis em uma aplicação que é construída com Angular. Estão entendendo o que eu quero dizer? A arquitetura ela definitivamente impacta a sua decisão da automação ou não utilizando um framework ou outro. Ok? Quando a gente fala de arquitetura, quebrar o galho ou fazer funcionar não são opções saudáveis. Olha só o que acontece, isso daqui é um negócio que tipo, puxa, acontece muito. Às vezes o que acontece, eu me deparo com times onde quando eu chego o time já escolheu as ferramentas, já escolheu os frameworks. Aí eu pego e falo assim, olha, essa daqui é uma aplicação Angular. Estou vendo aqui que você está utilizando o Web Driver. Por que você está utilizando o Web Driver? O que a pessoa fala é assim, eu estou usando o Web Driver porque é uma ferramenta que eu gosto ou porque ela é a melhor na minha opinião ou porque ela é bonita? Tipo, meu, não é se ela é bonita, se ela é, sabe, se é a que você mais gosta, se é a que você mais conhece. Não me importa isso. Eu estou um pouco me lixando, entenderam? O que eu quero? Eu não quero a melhor ferramenta, a ferramenta mais bonita, a ferramenta mais falada, a ferramenta mais top do momento. Não é isso. É, qual é a ferramenta que mais se adequa para essa arquitetura? Porque eu volto a dizer, fazer o Web Driver funcionar em um lugar onde ele não funciona é algo possível. Entretanto, você vai estar fazendo um monte de gambiarrinhas para fazer com que ele funcione da maneira esperada. Entende? É muito melhor você pegar uma ferramenta que já está preparada para aquilo. Beleza? Então, lembre-se disso, a arquitetura, ela molda, ela guia a forma com que você vai tomar decisão de quais são as ferramentas a utilizar. Beleza? Show. Vamos seguir aqui então porque ainda tem outras coisas que vão te ajudar a você tomar essa decisão. Olha só. Propósito. Propósito. Cara, propósito é um negócio, sabe, muito, mas muito importante. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Quando a gente fala, quando a gente fala sobre, por exemplo, testes, testes de API REST, ok? Testes de API REST. Tem ferramentas ou bibliotecas que foram criadas especificamente para fazer testes de API REST. E ferramentas que foram criadas especificamente para isso, para fazer testes de API REST. Ok? Testes de API REST. Agora, se eu vou lá e pego uma outra ferramenta, por exemplo, JMeter. Vamos fazer um exemplo assim bem claro, tá? Eu vou lá e eu quero testar APIs REST e eu vou utilizar Java, então eu posso utilizar, por exemplo, o REST Assure. Beleza? Beleza. Aí eu falo assim, ah não, mas ó, eu posso usar o JMeter, porque eu não conheço muito de REST Assure, mas eu conheço de JMeter. e JMeter, olha só o jeito que a palavra é construída. Dá para testar API REST. Eu preciso de ser foco aqui nesse momento, tá? Dá para testar não significa que tem o propósito de testar. Entendeu o que eu quero dizer? Dá para testar é uma coisa. Foi criada para testar é outra completamente distinta. Então, se eu sei disso, se eu sei que o propósito da ferramenta é diferente, eu não uso ela para fazer aquele determinado teste, ok? Então, olha só que interessante. Eu vou lá e falo assim, olha, é o seguinte, eu tenho aqui uma ferramenta que eu conheço muito, mas ela não foi criada para fazer testes de API, testes funcionais de API REST. É o JMeter. Vamos usar? Não, porque o propósito dela não é de testar API REST de maneira funcional. Ela foi criada para testar API REST também, mas de maneira não funcional, tentando avaliar a performance. Então, o propósito dela não está alinhado com a necessidade. Entendeu? Então, eu não uso ela. Eu vou procurar uma nova. Ah, Júlio, mas eu não sei nada. Você vai ter que aprender. Ah, Júlio, mas eu não tenho tempo. Vai ter que criar tempo. Tem que explicar para as pessoas. Você não tem a expertise naquela determinada ferramenta, mas atenda ao propósito. Esse é o mais importante. Entenda? Então, olha lá, mais propósito e performance e menos facilidade e conforto. Tipo, tira um print screen dessa tela aqui, cara, porque isso daqui é uma coisa que acontece frequentemente dentro do mercado. Pessoas que preferem facilidade e conforto a propósito e performance. Não dá certo assim. Entende? E o que acontece? Vai acontecer que se você cair na roubada no mais facilidade e conforto, você vai começar a automatizar seus testes, automatizar testes, automatizar testes com a ferramenta que não é para aquele determinado propósito e vai chegar daqui a seis meses e você vai falar assim, vixi, travei. Travei porque, puxa, a ferramenta não está mais se adequando, ela está muito lenta, não era isso, não era isso, não era isso e já vai ser tarde demais. Entendeu? Tem muita gente que decide pagar para ver. Minha dica para você aqui, não pague para ver, não pague para ver. Escolha ferramentas que atendam ao propósito, que o propósito dela é para aquilo que você precisa. Não paga para ver. Entendeu? Não paga. Tem muita gente também que é meio traíra mesmo. Tipo assim, fala assim, vou começar aqui agora a utilizar uma ferramenta, o propósito dela é para isso, não é, mas daqui a mais três meses eu vou mudar de empresa mesmo, vou começar a fazer com ela. Porque é muito fácil hoje em dia. Você começa um projeto de automação de teste que vai demorar um ano, vai demorar dois anos, vai demorar três anos, e aí você está vendo que as coisas estão indo de mal a pior, você fala, vou trocar de empresa agora e deixa lá a empresa com um elefante branco no meio da sala. Beleza? Então tem isso aí também. Vamos seguir. Outra coisa também que vai impactar diretamente a sua decisão de qual linguagem de programação utilizar ou de qual framework você vai utilizar é o processo. Olha só, tem muita gente que começa a adicionar ferramentas e projetos de automação de testes de coisas que não cabem dentro do processo que eles estão vivendo. Vou dar um exemplo para você, tá bom? Às vezes você está lá em um determinado projeto e você percebe que, puxa, não tem teste de API REST. Entendeu? Você olha assim para a empresa e você fala olha gente, não tem teste de API REST aqui, vou colocar. Só que puxa, você nessa empresa não tem acesso às APIs REST, você não tem acesso aos dados, a movimentar os dados que estão na API REST, você raramente tem acesso à API REST sem que apresente algum problema. Tá entendendo? mas você quer porque quer colocar lá os testes de API REST. Por que você quer isso? Você quer isso porque um dia você participou de uma palestra e alguém falou teste as APIs REST e aí você está lá tentando implementar isso, sabe? De goela abaixo no processo ou na empresa onde você está. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que ter um processo que é adequado, então você testa aquilo que cabe dentro do processo. Vou dar um exemplo para você. Hoje, eu estou atuando dentro de um dos clientes da empresa para a qual eu trabalho. Sabe o que acontece? Acontece que lá eu poderia colocar muitas camadas de teste automatizado. Teste de performance, teste de contrato, teste de API REST funcional, testes web, testes mobile. eu poderia colocar tudo quanto a tipo de teste. Só que o processo ainda não está preparado para receber tudo isso. Aí sabe o que eu decidi? Vou colocar apenas testes de API REST porque esse é o mais valioso e está mais adequado ao processo. Entende? Então você tem que também pensar assim, vou escolher os frameworks que vão fazer parte aqui da minha automação de testes? Cara, eu não vou escolher coisas que não cabem dentro do processo. Então eu analiso o processo para saber o que cabe e o que não cabe. Entende? Isso também é um negócio muito importante e também é algo que faz com que você fique na frente dos seus líderes, dos seus gestores com uma moral alta. Por quê? Porque você está falando sobre coisas que são realmente alcançáveis. Tem coisas que às vezes o processo não vai permitir que se alcance. Isso tem que ser experiência o suficiente para saber isso. Então, só adicione uma ferramenta para os testes que realmente são necessários. ao invés de aplicar uma ferramenta apenas porque tem fama de ser útil. Sabe o que eu já escutei por diversas vezes? Escutei pessoas falando assim, estou utilizando, vou utilizar o Qcumber lá na minha empresa. Eu falo, mas por quê? Ah, porque eu preciso ganhar experiência. Ah, vou começar a utilizar o Appium lá na minha empresa. Por quê? Ah, porque é bom para o currículo, né? Cara, como assim, velho? Tipo, você está escolhendo qual que é a ferramenta só para que você consiga ganhar mais experiência no seu currículo? Não cabe para o processo, não cabe para a empresa, nunca vai funcionar e você quer usar isso só porque você quer ter experiência no seu currículo. Isso não é uma forma de escolher, entendeu? Qual é o framework ou qual a linguagem que você vai utilizar para um determinado processo, um determinado projeto. Não é assim que funciona, entende? Você tem que escolher aquilo que realmente cabe para aquele determinado projeto que você está e está tudo bem. Beleza? Então, lembre-se disso aí também porque é algo extremamente importante para vocês. Outra coisa que você tem que prestar atenção quando estiver escolhendo principalmente qual é o framework que você está utilizando é que esse framework ou essa biblioteca ou essa ferramenta precisa ter suporte. Então, uma ferramenta que dá suporte a tudo de maneira ruim é uma ferramenta que vai ser menos eficiente do que as ferramentas que são excelentes no que fazem. Olha só como funciona isso. É assim, às vezes você vai lá e pega uma ferramenta, sei lá, vou dar um exemplo para vocês do Appium, tá bom? O que acontece? O Appium é uma ferramenta e uma biblioteca para automação de testes mobile. E você consegue escrever testes automatizados com o Appium para testar aplicações iOS e aplicações Android. então se a gente for falar de suporte o que acontece? O Appium dá suporte tanto para Android quanto para iOS. Ok? Então você consegue testar os dois. Olha só que bacana. O suporte então é abrangente. Aí eu falo para você o Appium dá suporte aos dois de uma maneira ruim? Não. Ela dá suporte aos dois de maneira excelente. É ótimo automatizar teste nas duas camadas com o Appium. Agora o Appium também dá para você suporte para que você possa testar desktop aplicações desktop se você tiver lá as coisas que você precisa para isso. Só que não é bom. Não é bom. Então eu não vou forçar o Appium para desktop por quê? Porque é uma ferramenta que ela não dá suporte à parte desktop de uma maneira satisfatória. Então eu uso o Appium para Android e para iOS e uso uma outra ferramenta para desktop sei lá o TestComplete o Catalon ou o FT1 entendeu? Eu uso eles para uma coisa e o Appium para as outras duas. Mas eu não pego o Appium só porque o Appium dá suporte a tudo e puxa eu vou fazer tudo num lugar só. Não adianta. É igual Cypress. Cypress você testa muito bem para a web mas quando você vai testar em algumas outras coisas sei lá talvez API você vai perceber que cara por mais que dê para você fazer não sabe não quer dizer que você tem que fazer entendeu? Às vezes você vai lá e usa o Cypress para a web e usa outra ferramenta para API e está tudo bem entendeu? Por quê? Porque você está caindo aqui no segundo ponto às vezes você está querendo utilizar uma única ferramenta para tudo sendo que você poderia ter ferramentas diferentes que fazem excelente aquilo que é feito beleza? Então lembrem-se disso lembrem-se disso que é super importante para vocês também e por fim deixa eu ver se é por fim mesmo porque eu estou meio isso não ainda não tem mais um outro ponto ainda só lembrando aqui para vocês que esses vídeos daqui do do canal essas aulas ficam gravadas para vocês em alguns momentos a gente tira para fazer edições mas futuramente volta a postar mas fiquem sabendo aí que vai estar disponível para vocês tá bom? Legal outra coisa que você tem que prestar atenção é quanto a documentação que acontece muitas vezes a pessoa vai lá e escolhe uma ferramenta de automação de testes ou um framework de automação de testes ou mesmo uma linguagem de programação para automatizar seus testes e cara não tem documentação acessível então pensa sempre no seguinte vai escolher uma ferramenta um framework uma linguagem de programação qualquer coisa para trabalhar na sua automação de testes lembre-se que é importante que a documentação seja abrangente então documentação abrangente daquele framework linguagem de programação ferramenta que você vai utilizar é muito melhor do que você ficar prestando atenção na hype do momento e popularidade olha só tem um montão de ferramenta que está aí na internet que é super popular hoje em dia um monte entendeu agora se você vai lá e começa a usar aquela ferramenta porque ela é popular e quando você vai precisar fazer alguma coisa você vai procurar documentação e não encontra nada cara lascou entendeu porque você não vai conseguir resolver seus problemas para quem está aqui e é novo com esse termo documentação entenda que documentação é como se fosse um manual de uso se você não tem acesso a um manual de uso ou um manual detalhado de uso daquilo cara você vai ter dificuldades depois no futuro entendeu e talvez seja tarde demais quando você perceber isso então já desde o início é importante que nessa atividade prática de escolher uma linguagem de programação ou framework que você já saiba que tem que ter uma documentação abrangente senão você vai ter problemas e agora sim falando sobre a última parte aqui dessa nossa discussão sobre quais são os itens ou situações ou características que você tem que olhar quando você for na prática identificar a linguagem de programação ou o framework que é utilizar que são atualizações veja se você acabou de comprar uma ferramenta vou dar um exemplo de novo teste complete e aí você percebe que o teste complete fica sei lá um ano dois anos três anos sem soltar uma atualização do software que melhora ele tem algum problema entendeu porque não existe ferramenta perfeita por isso elas tem que estar o tempo todo lançando atualizações para melhorar a forma com que ela trabalha quando a gente fala de software open source mesma coisa você foi lá num repositório qualquer lá do github e você vai lá e olha para saber qual foi o último commit que foi realizado e qual é a frequência com a qual aquele determinado repositório recebe novos commits novas atualizações naquele determinado repositório entendeu por que isso porque uma ferramenta que ela parou no tempo ela literalmente parou no tempo você vai ter dificuldades em conseguir evoluir o teste que você está fazendo entendeu então atualizações é super importante quando fala de ferramenta open source você tem que prestar atenção em comunidade ativa se a gente está falando de uma ferramenta privada ou seja uma ferramenta paga você tem que ver se o suporte é frequente se eles estão disponíveis se eles realmente conseguem te ajudar ok então aqui a gente chega num momento super importante aqui dessa nossa aula de hoje que é um momento onde você já sabe um monte de características que você tem que levar em consideração na hora que for escolher uma ferramenta um framework ou mesmo uma linguagem de programação para os seus testes automatizados uma dica master que eu dou para você é a seguinte depois que você analisou todas essas características você vai começar a elencar quais são as ferramentas que realmente cabem para o seu dia a dia certo para aquele projeto que você está eu digo para vocês sempre decida entre ao menos duas então ao invés de você ir lá e ficar sabe identificando apenas uma ferramenta e já pegar ela e começar a utilizar no seu projeto escolha pelo menos duas pelo menos duas para você comparar e ver qual das duas é melhor e aí quando a gente fala de comparação a gente acaba ficando meio que de mãos atadas como avaliar isso não é verdade? por isso que que o ex que realmente conhecem o seu papel e que fazem um trabalho profissional eles desenvolvem algo chamado POC POC significa Proof of Concept ou prova de conceito uma POC uma prova de conceito te ajuda a você conseguir comparar uma ferramenta com outra ou fazer uma comparação entre três ferramentas sabe para que você consiga então avaliar qual delas é melhor por contexto onde você está então pensa que você analisou todas aquelas variáveis que eu mencionei agora há pouco e aí você chegou numa relação de três ferramentas você vai ter que fazer uma POC agora para saber qual das três se adequa melhor ao contexto da sua empresa então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o que você vai definir você vai definir o escopo os objetivos e o tempo para a execução dessa prova de conceito pensa que uma prova de conceito é como se fosse um projetinho então você fala assim olha objetivo é validar qual a ferramenta mais importante ou mais adequada para o contexto da minha empresa escopo vamos analisar as seguintes características facilidade de automação facilidade de aprendizado nível de manutenção sabe você vai definir o escopo dessa avaliação tempo para execução quatro semanas então durante quatro semanas você vai estar analisando esse escopo com o objetivo de ver qual a ferramenta mais adequada para aquela determinada necessidade dentro da sua empresa isso é o primeiro ponto aqui de uma POC estruturada definir ponto número dois desenvolver esse desenvolver é você pensar em critérios de aceitação você vai falar assim olha eu quero que eu quero que a ferramenta ela seja de fácil de fácil compreensão então o que você faz você vai definir aqui que um dos critérios de aceitação é que 80% das pessoas do seu time julguem essa ferramenta como sendo fácil de dar fácil de aprender então sei lá você vai passar um formulário para as pessoas as pessoas vão ter que responder sabe e ali você vai ter então um dado que te prova que puxa aquela ferramenta é boa é ruim entenderam a outra coisa nível de manutenção nos scripts mesma coisa você vai colocar assim ó o nível de manutenção dos scripts tem que ser baixo onde baixo significa duas alterações a cada sprint entendeu então tipo você vai vai capturar essas informações de modo que você consiga então validar com o critério de aceitação foi atingido o critério de aceitação que você desenvolveu no passo 2 passo número 3 testar então o que você vai fazer vai pegar a definição que você fez vai pegar o desenvolvimento que você fez e vai então começar a executar o escopo bom vamos começar a usar essa ferramenta aqui dentro do nosso dia a dia para ver como é que ela funciona entendeu e aí no final 4 é avaliar avaliar é assim você vai olhar para tudo aquilo que aconteceu durante essas últimas 4 semanas vai analisar os critérios de aceitação e vai dizer a ferramenta 1 é boa a ferramenta 2 é ruim e a ferramenta 3 é ruim como você sabe isso porque a 1 foi inferior os resultados foram superiores e a ferramenta 2 e 3 tiveram resultados inferiores isso deixa claro então para a gente o seguinte uma POC mostra para a gente qual é qual é a ferramenta mais viável então olha só que interessante a gente está saindo aqui daquela visão imatura despreparada de um testador de uma testadora que foi lá escolher uma ferramenta só porque gosta e a gente está indo para uma visão super técnica super científica na qual você nossa isso é uma coisa muito importante assim para todos vocês a gente está saindo daquela visão que é uma visão imatura do QA que simplesmente escolhe a ferramenta porque gosta ou porque achou legal ou porque é bonita ou porque está todo mundo falando e você está indo com a visão na qual você já avaliou diversas variáveis avaliou diversas variáveis e depois de avaliar aquelas diversas variáveis você chegou em um número de três ferramentas e aí você aplicou uma POC que é um processo estruturado organizado para identificar qual das três é a mais viável olha só é ciência pura isso gente é mostrar para as pessoas para os seus líderes para as pessoas que estão ao seu redor que você é mais preparado que você é mais preparado que você entenda o que está fazendo que o seu papel não é um papel de simplesmente escolher no dedinho para cima molhado para saber de onde vem o vento muito menos no João Quempor vamos lá vamos no João Quempor vamos no João Quempor vai papel tesoura opa ganhei então vou escolher a ferramenta A que é a ferramenta que eu mais gosto tipo cara a gente sai desse papel imaturo e vem com um papel de maturidade entendeu alavancar a sua carreira aumentar o seu salário está relacionado diretamente a isso tem muita gente que vem aqui nos vídeos aqui e fala assim ah Júlio estou participando das suas aulas práticas lá de teste cara não estou vendo você criando caso de teste não estou vendo você criando sabe as aulas práticas aqui de como você ser um Q&A para alavancar a sua carreira aumentar o seu salário em mais de 30% se fosse para você conseguir alavancar a sua carreira aumentar o seu salário em mais de 30% apenas aprendendo a escrever um caso de teste todo mundo estava rico aí está todo mundo com um bom salário está todo mundo com carreira alavancada mas não é isso conseguir alavancar a sua carreira tem a ver com você se posicionar de uma maneira estratégica científica estruturada conhecer seu papel arrebentar naquilo que você faz e se destacar dos demais isso é assim que você alavanca a sua carreira é assim que você consegue crescer a sua profissão é assim que você consegue ganhar mais valor ser ouvido pelas pessoas que estão ao seu redor estruturando seus passos é diferente entende? bom vamos seguir aqui então porque você já entendeu o que é uma POC você já entendeu que você tem diversas variáveis a se analisar antes de você tomar uma decisão uma dica que eu dou aqui para vocês é a seguinte dentro do meu canal no YouTube tem um vídeo procura lá depois no YouTube por julio de lima espaço POC eu gravei um vídeo inteiro ensinando para você detalhes desse processo aqui de rodar uma POC dentro da área de teste de software ok? vai lá depois assista você vai ver que está muito detalhado foi uma pesquisa muito boa para ajudar você a conseguir aplicar isso daqui na prática vai lá e segue passo a passo aqui na prática que você vai conseguir alcançar beleza? outra dica master para vocês quando você vai começar a automação de testes comece por um teste muito bem feito ao invés de 100 testes meia boca o que acontece? às vezes a pessoa está lá toda empolgada ela fala já analisei as variáveis já fiz a POC já descobri qualquer ferramenta que eu quero agora é comigo aí você vai lá e começa a escrever 100, 200, 300, 400 500 testes só que quando você roda metade deles falha e você não sabe encontrar a solução entendeu? quando o desenvolvedor precisa rodar um teste ele não sabe rodar você tem que ir lá e rodar para ele está entendendo? você não consegue demonstrar o valor daquilo que você fez minha dica master para você é assim vai lá e cria um teste automatizado e faz com que esse um teste automatizado rode na pipeline fique disponível para os desenvolvedores quando eles quiserem rodar mostra esse teste para a sua gerência esse teste vai dar resultado vai ter resultado vai encontrar problemas sabe? um teste conseguiu um conseguiu Júlio vai para o segundo faz ele rodar bonitinho também você roda ele 100 vezes ele roda exatamente da mesma forma 100 vezes e vai indo um de cada vez sabe? não pense em correr não porque quem corre pode até chegar mais rápido no número dos 500 mas pode ser que desses 500 são pouquíssimos os que funcionam e você perdeu o seu tempo e perdeu a sua oportunidade de brilhar e alavancar a sua carreira beleza? então essa é uma dica master aí para vocês e agora a gente vai para o resumo tem três itens aqui que vocês precisam se lembrar item número um atente-se ao nível de teste estrutura estilo arquitetura propósito suporte documentação e atualizações das ferramentas tudo isso daqui ajuda você a entender qual é a linguagem de programação que você precisa escolher ou qual é o framework que você vai escolher número dois faça POCs de maneira estruturada escolhendo duas ou mais ferramentas ao invés de apenas uma e por fim comece estruturando bem um único teste e depois continue evoluindo seus testes beleza? eu quero já agradecer a todos vocês que tiveram comigo até aqui por vocês terem assistido aqui essa aula terem participado não esqueça de deixar o seu like aí se você gostou dessa aula de deixar seu comentário falando o que você achou sobre a aula de hoje e também de se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito beleza? muito obrigado aí pela sua participação e aí e aí Obrigado.